...no caso da médica de Teoflotone, que foi morta em um quarto de um hotel na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. O Ministério Público Capixaba recorreu para que o ex-prefeito de Caturgi, no Vale do Mucuri, Fúvio Serafim, considerado suspeito da morte da mulher Juliana Pimenta Rua Zelauar, de 39 anos, vá a júri popular. Sávio Scarabelli está de volta com outros detalhes desse caso, Sávio. Pois é, Saulo, o Ministério Público do Espírito Santo, como você bem disse, pediu à Justiça Capixaba que o ex-prefeito de Caturgi fosse levado, então, ao tribunal de júri pelas condutas de feminicídio qualificado pela asfixia, também fraude processual majorada e consumo partilhado de drogas. Segundo o Ministério Público, há provas de que o suspeito era responsável por fazer a compra e também o transporte de drogas. Os medicamentos seriam adquiridos através de receituários assinados pela esposa no nome dele. O ex-prefeito teria feito uma compra de R$ 16 mil em agosto de 2023, dias antes da vítima ter sido encontrada morta. Ainda segundo o Ministério Público, câmeras de segurança mostram que o suspeito teria demorado cerca de uma hora para acionar o socorro após a vítima ter sido encontrada em estado crítico. O médico socorrista do SAMU, inclusive, teria ficado esperando que o ex-prefeito pagasse uma conta para só então ter acesso ao quarto onde a vítima estava. O Ministério Público diz ainda que as provas demonstram incompatibilidade da versão do suspeito com os laudos de exame sobre a morte da vítima. Sobre este assunto, em nota, o advogado Pedro Loser Pacheco Júnior, que faz a defesa do ex-prefeito de Catuji, disse que já foi provado em uma defesa de mais de 60 páginas que seu cliente não matou a esposa. O profissional acrescentou que não existe nenhum elemento que possa demonstrar que o ex-prefeito cometeu um fato típico, anti-jurídio e culpável. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Sávio, pela sua participação aqui no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.